Fala pessoal, Thiago aqui, seu nutricionista, gravando mais uma vez pra vocês, dessa vez a pedida da Body Saber Suplementos, pra fazer mais uma análise daqueles produtos, né? Eu venho ver com vocês aqui cada ponto deles, como consumir, né? O que que tem pra fazer ele ser diferenciado ou não do outro concorrente, beleza? E hoje eu vou falar sobre o Best Vegan da Atlética Nutrition, né? O que que tem de tão interessante nesse suplemento aqui? Pessoal, primeiro de tudo, ele é um suplemento voltado para o público vegano, tá? Então ele não tem nada de origem animal. Pra quem não sabe, vegano é aquela pessoa que culturalmente não consome nada de origem animal, ele não consome nem o que o animal produz. Então ele não consome leite, ele não consome mel, ele não consome ovos e muito menos a carne dos animais, tá? O que acontece? Esse público, o público vegano em si, sempre foi um nicho que a suplementação não olhava lá atrás, né? Era um público muito pequeno, que as empresas não viam vantagem em investir em produtos exclusivos pra eles. Porém, essa cultura foi crescendo no mundo, né? E hoje é uma grande comunidade. E as empresas, elas veem isso e por isso criaram diversos suplementos de origem vegana, né? De origem vegetal, assim, pra que o vegano possa consumir sem que afete a sua cultura, né? E o Best Vegan é um exemplo disso. É um suplemento super proteico da linha do Best Whey, tá? Lembrando que o Best Whey foi considerado o melhor whey nacional na sua época. Ele fez tanto sucesso por conta do sabor, da quantidade de proteína, etc., que aí eles criaram a linha Best, só que a vegan, que tem o mesmo padrão, porém, com proteínas de origem vegetal, como vocês podem ver aqui, ó. A linha Best, ela é famosa por conta do seu sabor, como eu falei anteriormente. E isso vai desde os sabores que tem disponíveis, não só chocolate, baunilha e morango que todo mundo conhece. Por exemplo, o Best Vegan, aqui, ó. Esse que tá comigo é muffin com morango e banana. Ele é delicioso, é muito gostoso, tá? E ele tem, ó, 20 gramas de proteína por dose, além de ter uma carga boa de aminoácidos. Além disso, a Atlética também adicionou a vitamina B12 na formulação. Por quê? Porque a vitamina B12, ela tá presente naturalmente em produtos de origem animal. Então, como o vegano, ele não consome, ele tende a ter uma falta dessa vitamina B12 no seu organismo no dia a dia por conta disso. E como vai fazer um suplemento pro público vegano como um todo? Nada mais de tudo que colocar a vitamina B12 na sua composição, tá? Aqui, vocês conseguem encontrar na tabela nutricional a lista de ingredientes deles. E ele mostra o quê? Ele vem com a proteína isolada da ervilha, proteína concentrada do arroz e proteína concentrada da semente de abóbora, tá? É um adendo aqui. Não adianta tentar comparar o whey protein com, digamos assim, né, abre aspas, o whey vegano. Por quê? Essa comparação direta, você sempre vai achar o resultado de que o whey protein, ele tem um valor biológico maior do que qualquer outro suplemento vegano. Isso é um fato porque produtos de origem animal, ele tem um valor nutricional maior, principalmente na questão proteica, né? Só que isso não significa que o... a questão do whey vegano seja ruim. Não é. Porque você tem que avaliar como um todo. Existem diversos atletas aí no mundo que eles são de alta performance, top de linha e eles são totalmente veganos e usam suplementação vegana. Você tem que avaliar como um todo o treinamento, a dieta do cara, né? Tem tudo, tem todo um bastidor valor ali pra você conseguir chegar na conclusão se é vantagem ou não, melhor ou não é, tá? Então o intuito aqui não é esse. Não é falar pra você que é ruim ou que é melhor. É pra falar pra você o fato, tá? Então o que acontece? Eu gravei anteriormente um vídeo sobre o reaction vegan, né? Que é um suplemento também da Atletica Nutrition, também formulado para o público vegano. Só que ele é um suplemento, digamos assim, mais clean, né? Ele não tem a questão do sabor, o foco no sabor. O best vegan não. O best vegan já tem um foco maior no sabor, né? Pra aquele público ali que ela quer um suplemento de boa qualidade, com um sabor agradável, que atinge as suas expectativas e necessidades. No caso, esse aqui é o best vegan, tá? Aqui vem mostrando pra vocês as formas que você pode consumir ele. Por quê? Porque o best vegan, dependendo da quantidade de líquido que você ingera, ele pode ficar aparecendo um suco, até mesmo uma vitamina, ou até mesmo um mingau, né? Então de acordo com como você faz, ele consegue se adaptar, tá? Uma pergunta que a gente faz assim, ah Nutra, eu posso consumir o best vegan com leite? Olha, você pode consumir, não tem problema nenhum, não tem contraindicação nenhuma. Só que eu vou levar em consideração que quem tá fazendo essa pergunta não é um vegano. Por quê? Vale lembrar também que não são apenas os veganos que consomem o best vegan, tá? Qualquer pessoa pode consumir. Eu mesmo, quando lançou, experimentei pra poder ver, né? Eu tenho essa curiosidade pra saber como são os alimentos, né? Então, quando você vai passar pra um paciente, né? Pra alguém que você quer indicar, você tem que ter consciência pra saber como funciona, né? Você saber o gosto, saber da qualidade dele, eu sou uma pessoa assim, tá? Eu consumi com leite também, mas eu consumi com leite pra poder aumentar o meu aporte proteico ali na hora da ingestão, né? Porque teve a proteína do leite ali, né? Do letro do leite junto com a proteína vegana. Não teve problema nenhum, tá? Mas o público vegano em si é pra consumir com água. Pode consumir com água, né? Ou com seu suco. O problema do suco é porque vai mexer muito no sabor, então é pra consumir com água, tá? A água bate no liquidificador, fica bem saboroso, como a fruta, então a fruta, água e gelo fica até bastante saboroso, tá? E os sabores além dos clássicos, né? Tem lá também outros tem de canela, tem de maçã, é bem gostoso o Best Vegan, tá? Então tá aqui ele, tá bom? Tá avaliado, é um excelente produto, pode confiar de qualidade, tá bom? Uma referência no mercado aí pro público vegano porque foi uma das primeiras marcas aí que investiu, né? Nesse público vegano. Então, no caso, ela virou ali uma referência no mercado. Legal? Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!